Vamos falar de amor. Como é possível te esquecer, se tudo em mim tem um pouco de você, eu não quero mais ter que viver, sinto falta desse amor. Oh, 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 oh Não vou ficar aqui contigo até o amanhecer Pra descobrir que eu não tô de verdade com você Tô só lembrando o nosso amor Você está comigo onde quer que eu vá Que vontade, que saudade de tocar Quem sabe hoje ao ouvir essa canção Ela toque fundo o seu coração E você esquece o não E quem sabe volte Vem e faz falta o simples toque da sua mão Teu sorriso, teu olhar, tua atenção Só de lembrar do nosso amor Você está comigo onde quer que eu vá Que vontade, que saudade de beijar Sinto falta desse amor Você está comigo onde quer que eu vá Que vontade, que saudade de tocar Sinto falta desse amor Sinto falta desse amor Amém.